Quem diria que o tema do Enem de 2022 seria Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil? Pegou muita gente de surpresa? Pegou todo mundo de surpresa. Era um tema legal porque essa questão indígena, e não só indígena, eu vou te explicar, tá? Não tinha caído ainda no Enem, então é um tema muito legal, mas também é um tema fácil de tangenciar, é um tema talvez um pouco mais difícil na argumentação, e não, não era um tema esperado. Então a gente vai trocar uma ideia agora e vai falar sobre esse tema que surpreendeu e deixou tanta gente aí com medo da correção. Então calma, 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 que aqui no Redação Online a gente vai te ajudar agora. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português e redação aqui do Redação Online. Vocês sabem que eu sempre apareço com muito vídeo para vocês toda semana, muita criação de conteúdo, vocês me encontram em todas as redes sociais aqui do Redação Online. E claro que eu fiquei de olho nos baixos dores aí em relação ao tema do Enem 2022. E eu estou aqui hoje para comentar esse tema, a gente fazer uma análise bem legal da temática, dos textos motivadores, como você poderia ter feito, a interpretação desse tema, tá? E lembrar vocês também que aqui na plataforma de correção Redação Online, que é a maior do Brasil, você pode ter a sua redação do Enem, se você fez o rascunho lá, você pode ter a sua redação corrigida pela nossa plataforma e ter a nota aí baseada na nota que você vai tirar lá no Enem, tá? Então se você tem a sua redação, muito importante porque a gente já consegue corrigir e você já tira aquela ansiedade de qual vai ser a minha nota, qual foi a minha nota, tá? E é bom também para você já ter um panorama aí do seu desempenho. Claro que você também vai aproveitar, deixar o like, ativar a notificação e ficar aqui por dentro do canal, porque é muito importante para você acompanhar a gente, né? Até porque agora você vai pensar o quê? Um pouco chorar as pitrenas no Enem 2022, esperar a sua nota, focar também no Enem 2023, se você já sabe aí a média do seu desempenho, tá? Muito importante você pensar agora no futuro. Então vamos lá, a gente vai tratar aí sobre esse tema. E o tema, né, junto aqui com vocês que eu já comentei, que é a valorização, desafios, perdão, né? Desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. A gente tem aqui algumas palavras-chave que são muito importantes para a gente na hora de interpretar. Claro que também olhando aqui a prova, eu estou com a prova aqui, e depois eu vou espelhar aqui parte dos textos motivadores enquanto eu comento eles com vocês, que a gente tem que levantar algumas palavras, tá? Então a gente tem que olhar, por exemplo, assim, palavras importantes aqui nessa temática. Desafios, valorização. O que é um desafio? O que é a valorização? Quem são as comunidades e os povos tradicionais no Brasil? Você tinha que pensar três grandes interpretações para essa temática. antes de pensar na sua argumentação, na sua estratégia de texto, no seu planejamento de texto, você tem que pensar, assim, o que significa ser um desafio no Brasil? O que significa valorização, tá? E quem são essas comunidades e quem são esses povos tradicionais? Comunidades e povos, mesma coisa, tradicionais do Brasil, tá? Então quando a gente olha, antes da gente chegar nos textos motivadores, tá? A gente já tem que pensar assim, ó, quando eu apareço aqui, né, desafios, quando eu tenho um desafio, qual é o problema que eu tenho aqui a ser enfrentado? Pô, desafio é uma questão de direitos, tá? Esse aqui, desafios, é uma questão de falta de conhecimento, eu tenho um problema, eu tenho algo que impede aquilo de acontecer, você tinha que olhar assim, geralzão do tema. Quando você olha valorização, tá falando o quê? Você tá falando de reconhecimento, você tá falando de acesso? Porque tem aqui, ó, desafios para a valorização. Então, desafio é falta de conhecimento pra que esse povo seja reconhecido? E aí começa a brotar muitas possibilidades. Depois a gente olha, comunidades e povos tradicionais, quem são? Ah, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, os pescadores artesanais, e aí dá várias possibilidades. Quando você chega no texto motivador, eu vou botar aqui na tela pra vocês o texto motivador, a gente tinha bastante até, eu gostei, porque eu achei que a gente teve aqui quatro textos que ajudaram a embasar legal, né? Então, quando a gente tem um embasamento bem grande, a gente consegue interpretar muito bem. Uma coisa que eu gostei nessa parte do Enem de 2022 é que a interpretação, pra mim, não ficou tão dificultosa. Por quê? Porque eu tenho dentro do texto bastante definição. Quando eu tenho definição, eu consigo saber sobre aquilo que eu preciso argumentar. Eu poderia não saber muito do tema, mas eu consigo, através de quatro textos motivadores aqui, que eu tenho grandes, interpretar e ter conhecimento deste assunto. O primeiro que a gente tem aqui, que a gente vai colocar na tela pra vocês, é aquele texto que começa dizendo assim, né? Você sabe quais são as comunidades e povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça. Então, o próprio texto é muito simples, ele traz aquilo que você, na hora, pensou. Quem é a comunidade tradicional brasileira? Tá? Você não vai pensar que o povo tradicional brasileiro é a família tradicional brasileira. formada do pai, mães e filhos. Não é isso? A gente tá falando do trazer a raiz tradicional do Brasil, tá? A gente pega o gancho até na colonização. Depois, a gente tem um texto 2, que é em forma de gráfico, de distribuição, que fala povos tradicionais do Brasil. Aí vai trazer o indígena, pescador, o quilombola, o povo de terreiro, ribeirinho, cigano e extrativista. Então, já traz uma definição pra você, traz quantidades e traz localidades, tá? Depois, a gente tem texto 3, povos e comunidades tradicionais. Aí diz que o Ministério do Desenvolvimento Social preside, desde 2007, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Traz mais um dado aqui sobre o Ministério. E em terceiro, em quarto, a gente tem Carta da Amazônia, né? Os participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. E aí vai trazer o COP26, tá? Então, direciona pra gente onde estão esses povos, quem são, a dúvida que você tem de lembrar que só um ou só o outro, né? E aqui tiveram uma grande possibilidade de começar a pensar, entender, interpretar o tema, tá? Perguntas que não querem calar que todo mundo fala. Era pra ter falado do indígena, Shai? Não necessariamente. Também. Mas você tinha que falar sobre o tema. Qual era o tema que a gente tem aqui? O desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Eu posso elencar, trazer exemplos de comunidades. Mas eu não vou falar só sobre o indígena. Eu não vou falar só sobre o quilombola. Eu não vou falar só sobre os povos de terreiro. Eu vou falar sobre a comunidade e o povo tradicional do Brasil. Porque quando eu resolvi colar com a minha proposta de intervenção, como valorizar, eu não vou dizer só como valorizar o indígena. Só como valorizar o pescador. Eu cito eles como exemplos. Então, eu acho que essa era a grande interpretação, né? Que se liga pra uma questão argumentativa que eu trouxe pra vocês em vários vídeos, por exemplo, quando eu falei assim, a colonização brasileira é argumento, é alusão que se encaixa em qualquer tema. A gente poderia começar a nossa redação aqui, um exemplo, falando que o Brasil, né? Tem o desafio de valorizar o seu povo nacional desde a chegada dos portugueses. Quando o europeu tomou posse da terra e fez com que o povo tradicional fosse visto como um mau elemento, né? E aí, depois a gente usaria outras palavras. Mas trazer essa ideia de como essa desvalorização do tradicional acontece desde a chegada do português, que chegou e achou ruim com o que acontecia aqui. Não era bom essa cultura que nós tínhamos e começou a matar a cultura. E até hoje acontece essa movimentação do matar o nacional para valorizar o internacional. Então, isso era uma interpretação bem legal para ser feita. Que argumentações, que argumentos seriam interessantes para ser usado, né? Eu acho que essa questão da legislação e regulamentação do trabalho é bem legal. Essa questão da falta de conhecimento do brasileiro para com as comunidades tradicionais, né? Para entender o desempenho deles, para entender a dinâmica, para entender quem são, né? Como vivem, como se organizam, para que a gente não tenha um estigma associado a essas comunidades. Acho que quando a gente fala de valorização, a gente não pode esquecer da garantia de direitos, como todo cidadão brasileiro, pela Constituição. Então, essa igualdade de direitos, que é mais ou menos como a gente trouxe no Enem do ano passado, tá? E quem é atingido por isso? Que é o indígena, o ribeirinho, o pescador, tá? E todos que trazem ali. Poderia falar de uma questão geográfica, da localização, a divisão per capita? Poderia falar de renda? Poderia falar do acesso? Poderia falar da xenofobia, dessa questão norte, nordeste, onde se concentram ali pelo gráfico, a gente vê a maioria dessa comunidade tradicional, tá? Então, dava para fazer muita argumentação, não era um tema difícil, e era um tema que o Enem trouxe muito dado para você. Então, o fato do Enem ter trazido muito dado para você, para mim, foi um acerto em cheio. Eu não vejo hoje como esse tema levar a nota de corte para baixo e nem também ser tão fácil assim a ponto de elevar demais a nota de corte, porque eu vejo muita má interpretação em relação a ter que falar só do indígena, quando a gente está falando aqui do povo tradicional. Então, para você não ter sede do tema, o importante é que você tenha trazido essa questão da comunidade e do povo tradicional brasileiro, que são as palavras-chave do tema, tá? Essa é a minha visão do Enem. Acho que deu para mandar muito bem. Vocês vão me contando aqui nos comentários qual foi a sua argumentação, qual foi o seu ponto de maior dificuldade na hora, saiu da redação, lembrou, viu várias coisas na cabeça, né? Mas dava, assim, para a gente falar muito. Foi muito legal, acho que foi muito bem pensado, acho que foi uma abordagem, assim, interessante para trazer uma visibilidade para essas comunidades que pouco se fala. Elas vivem à margem, elas vivem, muitas vezes, em invisibilidade e associado a estigmas preconceituosos também. Então, achei bem interessante, espero que vocês tenham feito um bom texto, tenho certeza que vocês fizeram um bom texto, manda para a gente, porque a gente vai corrigir e vai te dar a nota ali, igualzinha a nota do Enem, tá? Um beijo e eu te espero na nossa próxima aula. Tchau, tchau! E aí